Oi, pessoal! Bom, hoje a gente vai fazer uma experiência super fácil para descobrir qual pilha funciona e qual não funciona. Se você quer descobrir, vem comigo! Bom, gente, a experiência é o seguinte. Vocês vão precisar das pilhas que vocês querem testar e de um bombril. É só isso. Então, vamos pegar um pedaço aqui. E é assim. Se a pilha estiver funcionando, o bombril vai acender, ele vai pegar fogo. E se não tiver, não vai acontecer nada. Então, vamos pegar essa aqui para começar. Você coloca uma ponta aqui, ó. Segura e passa o bombril. Olha, ele acendeu. Então, é porque essa pilha está funcionando. Vou mostrar de novo para vocês. Ali, ó. Certo? Então, essa pilha funciona. Vamos testar agora uma dessas que está funcionando e vamos pegar outra para ver se também está funcionando. Segura aqui e passa do mesmo jeito. Olha, ela está com a carga fraca. Vocês viram que piscou um pouco? Então, ali. Mas não está totalmente, olha. Então, gente, essa foi a experiência. Se vocês gostaram, deixem um joinha. Se inscrevam no meu canal para acompanhar mais experiências, tutoriais. Tudo de bom! E aí E aí E aí E aí Obrigado.